Oi, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao Poliglotá 2017, agora no segundo dia, domingo. Hoje a gente vai ter 11 palestras, vai ser uma em cada auditório simultaneamente, então vai ser bem legal. Então, nesse auditório 1, a gente vai ter a palestra da Imaculada sobre imigração para o Canadá, ela vai falar sobre todo esse processo. E no outro auditório, número 2, a gente vai ter uma palestra sobre taquigrafia, a escrita rápida. Então, eu quero apresentar aqui a Imaculada, que vai falar para vocês sobre o Canadá e a experiência dela. E se você tem interesse em viver em outro país, ela vai citar aqui o exemplo do Canadá, mas claro que deve se aplicar a vários outros países também. E o pessoal de casa também está assistindo essa transmissão ao vivo. Então, é isso aí, Imaculada, Feitosa, obrigado e boa palestra para você. Merci beaucoup. Oh, super. Alors, bonjour. Bonjour tout le monde. Bom dia. Realmente é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de domingo. Como Juliano disse, meu nome é Imaculada, Imaculada Feitosa. Hoje eu vim com o propósito de falar um pouco da minha experiência como residente permanente no Canadá, mais precisamente no Quebec, e como professora de francês, e como hoje cidadã canadense, que foi uma luta, não foi fácil, mas quando a gente abraça um sonho, a gente consegue realizá-lo. Bom, então, hoje nós vamos falar sobre Conhecendo o Quebec, que foi, como eu falei para vocês, sobre a minha experiência nesse magnífico país, belíssima província. Em 2006, mais precisamente, eu estava na Aliança Francesa como professora. Vou mostrar aqui a vocês um pouco do meu percurso nessa instituição de língua francesa. Eu estava preparando alunos, pessoas interessadas para imigrar para o Canadá. Então, o diretor da Aliança Francesa me delegou essa responsabilidade de prepará-los no que diz respeito ao francês, ao conhecimento do francês, porque no processo de imigração, nós passamos por uma entrevista com um agente de imigração aqui no Brasil, em São Paulo e Recife, na época, e não tinha prova. Hoje, a política de imigração adotou uma prova oficial de língua francesa. Então, na época, o diretor me delegou essa função. Imaculada, você vai preparar esses alunos para entrevista com um agente de imigração, que estão abraçando esse projeto para imigrar para o Canadá. Então, eu fiquei com essa responsabilidade, um desafio para a minha profissão, e eu comecei a ver a realidade de cada um. Então, eram pessoas que já estavam com sua carreira bem definida, pessoas que estavam bem estabilizadas profissionalmente, com famílias, com casa, apartamento, etc. Mas o único discurso que todos eles chegavam até a mim, que era uma das perguntas, inclusive, do agente de imigração, era por que deixar o país? Por que você está deixando o seu seio familiar, a sua cultura? E a resposta era simplesmente qualidade de vida. Então, eu comecei a ver essa experiência e comecei a ver a minha experiência de vida. Eu estava realmente com qualidade de vida? Então, eis do Quebec, mini biografia, imaculada feitosa, sou formada em pedagogia, com especialização em avaliação do processo e na aprendizagem, supervisora pedagógica, tinha essa função pública no Maracanã U, e professora da Aliança Francesa. Então, eu fiz mestrado em língua francesa, depois eu fiz um mestrado no Canadá, e decidi para o Canadá estudar. Eu não fui trabalhar, eu fui buscar conhecimentos na área da língua francesa e também fazer uma nova carreira como psicóloga organizacional. Então, eu abracei realmente esse sonho de me tornar psicóloga do trabalho lá no Quebec. Bom, então, a experiência na Aliança Francesa, como eu falei para vocês, eu tenho ao todo 26 anos de casa, aos 18, quando eu completei 18 anos de casa, eu decidi ir embora, foi nessa época. E, na Aliança Francesa, eu realmente vesti a camisa, vesti a camisa da instituição. Foi lá onde eu comecei toda a minha experiência como professora, recebi várias formações em Dijon, na Universidade de Burgônia, certo? Então, a Aliança, para mim, é a minha segunda residência. E, hoje, voltando do Canadá, a Aliança me chama, volta para a gente, que a gente quer você aqui. Então, eu tenho um sentimento, como se diz em francês, Saint-Simon-da-Partenance, que é um sentimento de pertencimento à instituição. Então, eu devo muito a esta casa e hoje eu estou aqui representando a Aliança Francesa também. Bom, então, para aquela pessoa que tem o conhecimento do português para a gente, então, para um lusófono, se torna muito fácil aprender o francês, claro, com sua particularidade no que diz respeito ao ensino da gramática, suas particularidades. Mas, no geral, se torna muito fácil aprender. Por quê? Porque são línguas semelhantes. Elas fazem parte da mesma raiz, o mesmo tronco gramatical, digamos, diferente de um inglês, de um alemão, não é isso? Então, o francês tem muitas palavras transparentes que a gente vê que, ao ver aquela escrita, você já assemelha ao português. Então, tem essa facilidade. Quer queira, quer não, tem essa facilidade por ser uma língua neolatina. Então, eu falo francês. E você? Você vai falar francês? Sim, claro. Então, você estudia o francês, isso é super genial. E isso é um dos pré-requisitos para chegar até o Canadá. Vamos chegar até lá. Bom, então, o Canadá, vocês já devem ter estudado esse belíssimo país. Então, o Canadá tem suas províncias, suas regiões e suas capitais, onde a província do Atlântico tem essas Terre-Neuve-Labrador, Ile-Prince-Édouard. E eu decidi realmente ficar mais no Quebec. Eu escolhi, a princípio, ficar em Montreal. Mas, no processo de imigração, quando eu comecei a estudar mais a Finco, eu vi que, para mim, seria mais ideal ir para Sherbrooke, que fica duas horas de Montreal. Então, nós vamos chegar lá na frente, a gente vê um pouquinho da Universidade de Sherbrooke. Então, você tem o território do Norte, que são inabitados. O Canadá tem mais... A população maior do Canadá está no Baixo Canadá, mais perto dos Estados Unidos. Lá para cima, não tem nada, é só gelo e os inuitas, que eles chamam, que é o esquimó, que hoje não se fala mais esquimou, é inuita. Inclusive, até o governo, o governo do Quebec, eles, na parte de empregos, eles oferecem até uns salários, até, digamos assim, bem significativos, para aquelas pessoas, aqueles profissionais que desejam ir lá para o Norte. Mas, tem que pensar bastante, a questão do frio e até mesmo aprender a língua dos inuitas. Porque você tem que... Você vai intervir com esses esquimós, os inuitas, e você vai ter que saber falar o idioma deles. Então, é como se fosse catequizar e fazer toda uma reeducação com essas pessoas que estão lá em cima. Bom, a superfície do Quebec é bastante extensa, onde você vê uma população com o censo de 2014, como vocês podem ver, de 8 milhões e 250 mil habitantes. A capital provincial é a vila de Quebec, hoje, Quebec-Villa, e a língua oficial é o francês. Mas, veja bem, quem vai para Montreal? Montreal é bilingüe. Você vai pleitear uma vaga no mercado de trabalho. Então, uma das exigências do mercado é o domínio da língua inglesa também. Então, não é só o francês. O inglês é bastante exigido. E, para algumas, digamos, empresas, é uma exigência do mercado de trabalho. E, para outras, é. Se você domina o inglês, ótimo. Então, eles chamam de ANATU, que é um plus. Bem, outro slide, por favor. O regime político do Canadá é um Estado Federal, uma democracia parlamentar e uma monarquia constitucional, onde você tem a representante geral, a Rainha Elizabeth, mas, digamos que ela não tem tanta, assim, como é que se diz, presença no Canadá. Ela nomeia um governador geral e, aí, a partir do governador geral, ele faz as distribuições, ele vai escolher os ministros, o primeiro-ministro, está certo? Então, a Rainha Elizabeth é mais a título de formalidade. O poder de decisão não é bem dela, mas, sim, do governador geral junto com o seu primeiro-ministro. Então, o Estado Federal, você vê o governo federal com os governos provinciais e territoriais e administrações municipais. Então, você vê que as responsabilidades do governo federal e dos governos provinciais foram definidas em 1867, que hoje é chamado o Ato Constitucional de 1867. É uma lei que é bem falada hoje na história do Canadá. Os governos provinciais e territoriais. Então, se tornam-se um tanto quanto independentes eles, está certo? Mas, você vê que cada província possui sua própria Assembleia Legislativa, como eu falei, são independentes, e também dos seus territórios. Eles não possuem esse status de província, mas seus governos e Assembleias executam funções semelhantes. Isso eu estou explicando, assim, por alto, por conta do tempo. Mas, lá na frente também eu vou explicar a vocês que a gente está com um ateliê aberto na Aliança Francesa, onde a gente explica esse ateliê com toda essa história de fundação do Quebec, a história do Canadá. Então, temos esse ateliê que nós vamos promover também. Então, lá a gente vê com mais precisão. Ok? O outro slide. Então, o governo federal assume a responsabilidade de negociação nacional e internacional. A política estrangeira, o comércio e comunicação entre as províncias, o direito criminal, navegação e cidadania. Então, quando você vai, por exemplo, fazer uma imigração para o Canadá, então, você tem que fazer dois processos, um federal e o outro provincial. Com taxas a pagar diferentemente, a demanda, o tempo já demora mais, é um processo que demora de um a cinco anos, é bem acirrar, uma seleção bem seletiva mesmo. E, então, tem o governo federal, ele tem essa exigência de ser um processo que diz respeito à imigração por mais tempo. As províncias são responsáveis pela municipalidade, estrada, educação, saúde, recursos naturais e imigração. Então, por exemplo, aqui essa carteirinha significa a Syrhons Maladie, que é a carte soleil, que eles chamam. Então, ao chegar no Canadá, o residente permanente, que é o imigrante, no caso, não se usa mais imigrante, mas sim residente permanente, residão permanente, você, após três anos, você recebe essa carteirinha e passa a usufruir da saúde gratuita no Quebec. Bom, o sistema de governo do Canadá, você tem o parlamento, o souverain, que é o rei e a rainha, você tem o senado, as chambras de comunas e o poder judiciário. Então, é bem diferente, bem hierárquico também. Como eu falei, a gente tem o parlamento com o primeiro-ministro e o representante-geral, que se chama o governador-geral, que tem esses poderes de decisões no que diz respeito à administração das províncias e do Estado. Democracia parlamentar. A população elege os deputados da Chambre de Comunas, em Otauá, bem como as assembleias legislativas, provinciais e territoriais. Então, coloquei alguma foto ilustrativa para se ter uma ideia dessa Chambre de Comunas, que se chama Chambre de Comunas. Outro slide, por favor. O parlamento compreende três partes, o soberano, o rei e rainha, o Senado e as chambras de comunas. E as assembleias legislativas provinciais são constituídas por um tenente governador e a assembleia eleita. O outro. O governo federal, o primeiro-ministro, escolhe os ministros do gabinete. Hoje, vocês estão vendo esse jovem rapaz, o Justin Trudeau, filho também de político, bem renomado no Quebec. E Trudeau, ele está, assim, vindo com ideias inovadoras para esse âmbito da imigração. Jovem, muito inteligente, simpático até demais e super elegante. Gatíssimo. Então, vamos ver que a Câmara de Comunas é uma Câmara dos representantes compostos por deputados eleitos pela população durante quatro anos. E os senadores são nomeados pelo governador-geral, sob a recomendação do primeiro-ministro, exercendo a função até a idade de 75 anos de idade. O outro. A monarquia constitucional, com a rainha recebendo o primeiro-ministro, o Justin Trudeau. E o chefe da Commonwealth, a rainha, faz elo com o Canadá, com 53 nações, que contribui para o avanço social e econômico do país. O outro passo. A cultura quebequense. Então, hoje, ao chegarmos a visitar o Canadá, o Quebec, mais precisamente, eu cito aqui pela experiência, é interessante você conhecer a culinária, como a gente conhece a culinária francesa, japonesa, etc. Então, o Quebec, o Canadá, o que se fala dos pratos tradicionais do Quebec? Então, você tem o pâté chinois e você tem a poutina. O pâté chinois, aí você pergunta, poxa, Canadá, francês e fala de chinois. O que tem a ver? Então, o... Tenho que me acostumar aqui, não é, Diego? Então, o pâté chinois tem essa história, foi batizado de pâté chinois simplesmente por conta do excesso, a grande onda de imigração dos asiáticos para o lado do Canadá Oeste, ali para o lado das montanhas rochosas, a Colômbia Britânica, Vancouver. Então, eles chegavam para trabalhar para fazer a via ferrovie, a transcanadiana. Então, eles chegavam para fazer esse elo da parte terrestre, fazer a ligação do Canadá de uma ponta à outra, e na construção desse caminhos de ferro, que eles chamam de chemin de ferro, eles iam na refeição, vinham com uns com um purê de batata, outros vinham só com milho, outros vinham com carne moída, e aí montaram um prato que se chama o pâté chinois. Uma camadinha de purê de batata, outra de creme de milho e a carne moída. Então, batizou-se esse pâté chinois. E a pâté chinois nada mais é do que batata frita com um molho de barbecue e uns pedaços de queijos de coaticouque, que é um queijo muito bom lá do Quebec. É um prato muito rico em gordura, esse pâté chinois. Eu, particularmente, não gostei muito, mas o pâté chinois é parecido com o nosso escondidinho. Então, eu ficava assim, pelo menos é o meu escondidinho lá das minhas regiões. Então, eu me sentia mais à vontade em comer o pâté chinois. Bom, a cabana de açúcar, la cabana açúcar. Isso é um ponto turístico lá no Quebec. São cabanas dentro das florestas, em perdido no meio da floresta, e onde eles cultivam o cirrô de rabla, que é o xarope de bordo. Vocês já ouviram falar desse cirrô de rabla. Então, eles fazem essa cultura da cabana açúcar no meio dessas florestas. Vocês estão vendo essas árvores aqui? Essas árvores são as errablières, que é aquela árvore da folha do Canadá, da bandeira do Canadá. Então, eles fazem essa cultura da seiva. Durante, já no finalzinho do outono, eles colocam... Hoje já está bem mais sofisticada a tecnologia, então, eles colocam uma espécie de um metalzinho para fazer a extração da seiva. E um, como se fosse aqui, um balde, e ali a seiva vai pingando, enchendo o balde durante todo o outono, final do outono. E, quando chega no inverno mesmo, eles vão pegar esse balde e vão encher, tipo um tacho, assim, para ferver e fazer a evaporação do líquido, da água, da seiva. E vai ficar só mesmo o açúcar, o xarope. E é com isso que se faz o xarope e o siro de rablière. Na culinária quebequense, esse xarope é usado para muita coisa. Então, é comum... É como o nosso mel de abelha. Então, eles usam muito esse siro de rablière, tanto na culinária, no café da manhã, na janta. E muito saudável, por sinal, também. Então, é chamado siro de rablière, dessa extração, durante o inverno. Então, quem vai visitar Quebec, nesse período do inverno, é aconselhável fazer esse passeio turístico, de conhecer essa cabana de açúcar, porque você vê a maneira artesanal que é feita. Bom, arte e música do Quebec, você vê Robert Chalé Bois, você vê Félix Leclerc, Gilles Vignot, Lique Plomondon, que são muito conhecidos, a própria Céline Dion também. Então, tem belas músicas, a Cindy e a Daniela também, que têm músicas belíssimas. Mas é aquela história assim... Ouvir a música francesa tradicional da França e ouvir a música francesa do Quebec, será que tem diferença? Claro que tem a diferença no que tange a pronúncia. Vocês veem que o francês quebecois é um francês um pouco... É diferente a questão da fonética. Eu não absorvi essa fonética deles lá. Então, o meu francês, desde os 14 anos que eu falo, fui obrigada a falar o francês, não foi porque eu escolhi isso aprender a falar. Meu pai é professor da UFC e da OS, na época, hoje é aposentado, foi fazer o doutorado na Bélgica, em Louvain-la-Neuve. E nós não tivemos tempo, eu tinha na época 13 para 14 anos, e não tivemos tempo de nos preparar para o francês. Então, na minha cabeça, eram Estados Unidos, era Miami, Flora, essas coisas, Disney. E, para mim, foi um baque muito grande ir para a Europa e absorver o francês do nada. Não aprendi, não fui alfabetizada. E foi muito difícil. Foi um processo difícil na época. Mas, desde os 14 anos, je parla francês. E foi na Bélgica que eu aprendi. Então, depois, trabalhando com franceses, na Aliança Francesa, a gente acaba se aperfeiçoando, pegando o som do francês da França, aquele francês estandard, aquele francês padrão. E, quando você chega no Quebec, quando eu cheguei no Quebec, que eu ouvi aquele francês mesmo, eu disse, poxa, é diferente, tem um negócio aqui meio nasalizado. Aí, depois, quando começa a estudar a questão da fonética, esses aspectos peculiares, a gente entende o porquê. Mas não é diferente. Dá para se falar numa boa e dá para se entender também. Então, é só uma questão, como nós temos aqui no Ceará, como o mesmo lá do Rio de Janeiro e a porta de São Paulo. Então, em cada região, a questão é diferente. Bom, e você tem o Circo du Soleil, que é aquele astro, esse grande espetáculo. Eu tive uma participação no Circo du Soleil, muito pequena, na ocasião da festa do Quebec. Eles estavam procurando pessoas para tapar um buraco lá, que fazia parte de um... como se fosse o Fleuve Saint-Lohan, todo mundo vestido de branco, por conta da neve. E aí, eles estavam procurando participantes. E fizeram um acordo com a universidade. Quando eu tomei conhecimento, eu disse, eu vou, pelo menos vou assistir o espetáculo gratuito. E assim eu fiz. Fui assistir, fui participar e assistir o espetáculo do Circo du Soleil. Bom, expressões típicas do Quebec. Então, você vê, como vocês falam francês aqui, vocês sabem o que é voature. Sabe? Vocês sabem o que é um bonjour. Sabe? Então, quando você chega no Quebec, aí você escuta realmente o bonjour. Muito em Montreal, você escuta o hi bonjour, nos dois idiomas, bem rápido, vai saudar uma pessoa. Hi bonjour. Você vai, chega no Quebec, na vila de Quebec, mais precisamente, em Sherbrooke, ou em Drummondville, ou Trois-Rivières, aí você escuta, alô, alô. E eu, alô, para mim, alô é um telefone. Mas é uma saudação, é um bom dia. E é uma linguagem bem informal. Então, o alô. E você vê, une blonde. Une blonde, você vê que é a pessoa loira, a Xuxa é blonde. Adriane Galisto é blonde. Então, você tem essa blonde, que é a cor dos cabelos, como você tem blonde para dizer que é minha amiga, é minha namorada. Uma blonde. Certo? Para dizer isso. Certo? E você tem também outra expressão, é, par exemplo, bienvenue. Bienvenue, para você dizer que está chegando. Soyez bienvenus à Poli Glotar. Soyez bienvenus à l'Hôtel Marie-Rô. Então, soyez bienvenus à Fortaleza. E o bienvenu, em quebecois, quer dizer muito obrigado. Então, perdão, de rien. Certo? Então, merci beaucoup, bienvenue. Certo? Então, se diz também nesse sentido de agradecimento. Você diz, magazine, je vais magazine. E magazine quer dizer, eu vou às compras. Quer dizer, magazin, vem de magazin. E voiture, quer dizer, char. Isso tem um episódio comigo, na faculdade, onde eu me encostei numa coleguinha lá, Isabela. E Isabela, no final, disse, imá. Eles me chamavam de imá. Desde essa experiência da Bélgica, era imá, mais curtinho, mais fácil de falar do que imaculadá. Então, imá. Eu disse, Isabela, você vai para onde agora? Depois da faculdade. Porque eu ia convidá-la para ir até a minha casa, para a gente, eu ia fazer prová-la, mostrar a ela um baião de dois que eu tinha feito. Então, eu disse assim, eu queria fazer esse convite a você. Ela disse, ah, je ne peux pas, eu não posso, porque eu vou xerxer monchar. Você vai xerxer tonchar. Vai xerxer tonchar? É, ou garraja. Aí eu me perguntei, o que é que ela vai pegar? O gato dela na garraja, lá na oficina? Aí eu fiquei assim. Depois eu comecei a explorar. Eu não estava entendendo o que ela estava me respondendo. Então, eu entendia que ela ia buscar o xar. Xar é gato. Só que ela disse que ia buscar o xar na oficina, monchar. E eu não escutei esse r, xar, no final. E que xar vem de charrete. Então, tem essa, na linguagem popular, o xar quer dizer carro, no quebecois. Bom, enfim. Je me souviens. Quem já foi ao Quebec, já deve ter observado esse je me souviens nas placas do carro. Você só tem placa atrás do carro, na frente você não tem. E vem com essa devisa, que é je me souviens. Então, je me souviens de quê? Eu me lembro de quê? Então, são fatos importantes que aconteceram. A questão política, no Quebec, de transição. Antes você tinha um governo muito tradicional, um governo muito conservador. E hoje você vê um governo mais aberto, um governo mais, digamos, liberal. Então, você tem esse je me souviens bem na veia, que é uma abertura maior para aqueles quebecois. Então, eles trazem essa divisa como uma representação bem significativa para eles no mundo da história e da civilização do Quebec. Então, o clima do Quebec, um clima bem severo, inclusive, é uma das perguntas dos agentes de migração, se você realmente está preparado para absorver esse frio tão severo, tão realmente brusco, uma temperatura que chega a menos 40 graus negativos com o fator vento. Então, isso aí é uma foto de uma estátua que ficava pertinho lá de onde eu morava, na minha casa, que eu achava bonitinho, esse casal de idosos. E, quando eu vi coberto de neve, eu dizia, tadinho desses bichinhos, estou morrendo de frio com esse tapetão aí de neve cobrindo. Então, bem rigoroso, mas isso não significa dizer que é impossível viver, claro que não. A cidade, a província tem toda a infraestrutura para receber esse frio severo. Na faculdade, ninguém ficava com esses pulovos, esses casacos, não. Ficava com um t-shirt mesmo normal, por conta da estrutura toda apropriada para a calefação. Então, era normal. Então, você passava frio se realmente você estava mesmo afim de passar frio. Vai comprar um casaco? Olha na etiqueta, para menos 30, menos 40. Luvas, etiqueta, menos 40, menos 30. Então, você compra aquela vestimenta apropriada para receber esse friozão. Então, eu peguei menos 43 na Vila de Quebec, que foi terrível, levando minha família para fazer o passeio turístico, e minha irmã quase que ficou em hipotermia. Passou mal por conta do frio severo, e olha que ela estava bem agasalhada. Mas aquela questão, não estava habituada. Então, isso aí fica a dica. Comprem esses casacos, esses vestimentos com essa temperatura indicada na etiqueta. E uma boa poutine, como eu falei, bem rica em calorias, uma boa sopa, um cappuccino, um café, um chocolat show. Sempre bem-vindo, para aquecer a nossa natureza. Bom, então, aprender o francês antes de chegar no Quebec. Isso é uma das exigências do Ministério de Imigração. Como eu falei para vocês, quando eu fiz o meu processo sozinha, que eu já saí como residente permanente, eu já saí daqui com o federal e o provincial já realizado. Não precisava fazer essa prova oficial. Então, você só fazia uma autoavaliação. Você se dá quanto na competência escrita, na competência oral, na expressão oral. E ali você fazia aquela sua autoavaliação. E, quando chegava no agente de imigração, ele ia ver se realmente era aquilo que você colocou. Então, hoje é exigido pelo governo essa prova oficial. Por quê? Porque, na época que não tinha essa exigência do governo em avaliar as competências linguísticas, os candidatos chegavam lá, iam ou para a faculdade, ou para um curso técnico profissionalizante, ou ia para o mercado de trabalho, mas o seu francês estava ainda precário. Então, o governo tem um programa chamado Francization, que é onde você vai fazer uma imersão do francês, mas ainda o candidato está fraquinho no idioma. não está ainda preparado para enfrentar um mercado de trabalho, ou os bancos de faculdade, de mestrado, doutorado, ou mesmo a graduação ou especialização. Então, o governo pagava, paga ainda essas pessoas para fazer essa francização, mas, está, pague, mas pelo menos ele vem, chega aqui com um bom nível. Aí, quando chegava no mercado de trabalho, sentia dificuldade, se desestimulava, o empregador botava para fora, porque não tinha paciente, ali não é para aprender francês. Então, acontecia muito das pessoas estarem voltando. Eu conheci vários brasileiros voltando por conta desse problema, da adaptação, da cultura e também da dificuldade do idioma. Então, faz um investimento de grande porte para depois voltar. Não é bem legal. Certo? Então, hoje o governo está com essa proposta de fazer essa prova oficial, que se chama o TCF Quebec, ou então o TCF Toubiblique. Nós estamos na Aliança Francesa, Catão Médio 900, aqui na UDOTA, e na Sul também, mas nós estamos com esses cursos preparatórios para a língua francesa, para você estar apto a se apresentar nessa prova, o governo pede um mínimo B2. O B2 é um intermediário avançado. Então, você tem o A2, o B1, o B2, o C1 e o C2. Então, o governo visa o B2. Isso você entrando no processo de imigração, propriamente dito, que eu vou falar daqui a pouco com mais precisão. E o governo pede essa prova. E é difícil, é rápida. Então, não dá tempo você raciocinar, ler, pensar, raciocinar e responder. Não, é tudo muito rápido. Então, exige muita preparação. E nós estamos na Aliança Francesa, com portas abertas para recebê-los, e fazer essa preparação para o exame oficial. Já passaram por mim algumas pessoas, que, inclusive, hoje já estão no Quebec. Bom, então, você tem, para aproveitar as oportunidades de trabalho no Quebec, os candidatos precisam de um teste de proficiência de francês, que é esse, o TCF Quebec, ou o TCF Tupublic, ou um TEF, que é o teste de avaliação do francês. Algumas instituições, o CEGEPs do Canadá, do Quebec, eles exigem, nem exige nenhum, nem outro, exige o TFI, que é o teste francês internacional. Não se faz aqui em Fortaleza, só em São Paulo, no Master Test. Então, você quer estudar no Quebec, vai fazer o quê? Vai para a universidade ou vai para o CEGEP? Então, você tem que saber, da instituição, qual é o teste que eles fazem a exigência. O governo provincial visa o TCF Quebec, porque nesse TCF Quebec também tem questões, por ser de nível por ser, de ter a sistemática, o dinamismo do mercado de trabalho, para você conhecer algumas nomenclaturas. Então, é uma coisa mais focada para o nome, para a província do Quebec. Então, a aliança francesa, como eu falei, tem o teste de avaliação do francês, que é o TEF, e como também o TCF Quebec, e também o TCF Quebec, como o DELF e o DALF. O DELF e o DALF não têm tanta validade lá no Quebec, pelo menos assim, na instituição onde eu estudei. Então, eu me formei e eles não consideram. Outras instituições têm o seu próprio teste, que mesmo você chegando com o seu TCF Quebec, ou o TCF Tupibliquia, ou um TEF, ou um TFI, a própria instituição diz assim, faça esse teste de nível aqui conosco. Então, cada universidade tem sua política de avaliação, de aceitação, de admissão do candidato. Então, a aliança francesa é o único órgão responsável para aplicar esses testes oficiais da língua francesa. Ele está atrelado junto ao governo francês, e ele tem essa outorga de passar esse teste de aplicação. Então, você se informa na aliança francesa qual é o dia do teste, um mês, no outro mês você vai fazer a aplicação. Mas, para isso, antes disso, tem todo um processo de preparação. Então, cheguem, procurem saber a informação sobre esse ateliê, esse curso de formação preparatório, e aí os professores são qualificados, são professores que receberam essa formação. Eu não preparo para o TCF Quebec, na aliança francesa, porque a minha, digamos que a minha especialização, a minha ajuda maior é mais no processo burocrático da imigração. Então, estamos na aliança francesa, na Catão Mamédia. Em consonância com a aliança francesa, nós temos a Bracan, que é a empresa que eu montei. Vocês perguntam assim, tá, eu imigro para o Canadá e aí voltou. Por quê? Por questão pessoal, questão familiar. Então, nós, ao voltar, eu fundei a Bracan, que são as minhas duas nacionalidades, Bracan, Brasil e Can, Canadá. Estamos perto da Biserge de Menezes, ali perto do Instituto dos Cegos, da Caixa Econômica. E a Bracan tem todo esse apoio, dá esse suporte para vocês. Eu fui aprovada recentemente pelo governo federal do Quebec, do Canadá, digamos, para fazer um curso preparatório para se tornar consultora oficial do governo federal. Então, eu estou em processo ainda de realização desse curso. Passei na seleção e, em breve, estarei passando por essa formação à distância e à prática em loco. Então, se vocês tiverem interesse de saber como é que chega até o Canadá para trabalhar e estudar, o meu contato eu distribui aí para vocês. A gente pode agendar um momento, eu faço uma análise de perfil para a gente entrar mais nesse mérito da imigração. E nós temos parceria também com a ALIC, a Academia Linguistic Internacional de Montreal, onde os candidatos vão aperfeiçoar o seu inglês ou francês lá, em Montreal. Outro slide. Trabalhar no Quebec. Então, você tem os programas do PEC, o programa do CAC e o Certificado de Selección de Quebec, que foi por onde eu fui, o CSQ. Então, o PEC, você quer estudar, quer trabalhar no Quebec, pronto. Entra com o PEC, é menos burocrático, mais barato do que o processo federal, e, questão de um ano depois, você dá entrada na sua papelada para se tornar um residente permanente, para ter acesso a um CSQ. Então, isso aí, digamos que o mercado está bem favorável para receber o programa de experiência do Quebec. Você faz toda uma validação dos seus estudos, antes de você realmente ver o que é que você vai atuar como estudo, como trabalho, você precisa fazer essa análise de perfil para saber se você está realmente adequado, compatível com aquela exigência do critério de seleção deles lá. E, como trabalhador permanente, trabalhador temporário, investidores e empreendedores. Então, tem todos esses caminhos que vocês podem desbravar, dependendo do interesse de cada um. Então, existe esse programa, o PEC e o CAC, que são bem mais fáceis e mais baratos. Então, se comparado com o processo de imigração federal, realmente é bem mais, digamos, mais fácil. Agora, o que eu acho, assim, o que é diferente, o que diferencia de um programa de um para o outro, é que, com o PEC, você vai ter que custear os seus estudos. E o com o CSQ, com três meses, você faz parte do governo. Então, o governo paga para você. A gente faz parte do, como se fosse o nosso FIES lá, está certo? Então, o PEC, você tem que mostrar uma certa autonomia financeira para poder ver, realizar os seus estudos lá. E também do emprego. Empregos no Quebec. Então, a empregabilidade está em alta. Para muitos setores, lá, a empregabilidade está bem favorável, como o higienista bucal, como o Swanson Fermier, que é para enfermeiro, técnico de enfermagem, educação infantil, muito em alta. Então, a empregabilidade, realmente, o Canadá está abrindo as portas, e agora, com esse novo ministro, é que ele realmente está aberto à imigração. Ele precisa, o Canadá precisa de mão de obra qualificada. O brasileiro é muito bem visto lá, está certo? Então, eu vivenciei isso. Depois da minha formação como psicólogo do trabalho, eu fui para o mercado de trabalho e eu vivenciei toda essa inserção socioprofissional lá. E quando se dizia, quando se pegava brasileiros, então, dizer, poxa, esse aqui tem um currículo muito favorável. Então, a gente trabalha toda essa, digamos, dar essas dicas, ao encontrar com o candidato, no caso, vocês, a gente, quando receber vocês, eu vou fazer essa análise de cada um e fazer uma orientação para encurtar os passos de vocês para esse projeto promissor. Bom, estudar no Quebec, você tem N universidades fantásticas, a Universidade de Laval, a Universidade de Sherbrooke, onde eu estudei, você tem a Concórdia, a McGill, então, você tem um grande universo lá. E pessoas fantásticas na questão da receptividade, a paciência, certo? Com o novo residente permanente, o imigrante, então, é muito cosmopolita, tem gente de toda parte. E, realmente, é uma experiência fantástica, fabulosa. Vamos lá, outra. Escolas e institutos. Você tem as escolas politécnicas, você tem os CEGEPs, que tem os colleges também. Então, esse CEGEP, você tem muitos cursos técnicos profissionalizantes, que são formações a curto prazo, dependendo do programa que você vai se inserir. e está espalhado, como eu falei, no Canadá, no Quebec inteiro. E resta saber, por exemplo, que tipo de programa, que tipo de curso você quer realizar, e ver quais são os critérios de admissão para essa formação que você quer seguir. E lá existe o ISRAM, que é um serviço de regionalização de admissão do Montreal Metropolitano, que é como se fosse o nosso conselho de educação. Então, você entra primeiro no ISRAM, você preenche todo aquele dossiê, paga 80 dólares para fazer a abertura do teu dossiê, e eles, em breve, mandam uma resposta para dizer se você está apto ou não, se tem alguma condição a seguir, alguma propedeutica a fazer, antes da formação. Então, a indicação é essa, para não perder tempo de entrar no CEGEP diretamente, faz esse caminho, que dá mais certeza a você ser aceito em outros, se não der naquele programa, e em outros universos também de lá. Então, tem o CEGEP, as universidades, e esse ISRAM, que é como se fosse o nosso conselho de educação. Eles vão avaliar o currículo do candidato aqui, o diploma, a formação, para ver se está apto a seguir. O outro. E, merci beaucoup, bienvenue, se vocês tiverem interesse em saber mais, em aprofundar mais esse processo seletivo de migração para o Canadá, me procurem, eu deixei com vocês o meu cartão de visita, podem me encontrar na Aliança Francesa também. Então, eu deixo bem claro aqui que a Aliança Francesa é responsável por toda essa preparação no âmbito linguístico. E a gente, eu como estou lá dentro, eu posso auxiliá-los, eu posso orientá-los no sentido da papelada na questão burocrática do Canadá. Eu posso falar da minha experiência. Nós temos todo um suporte linguístico, de aperfeiçoamento na ALI, na Academia Linguística, nós temos parceria, temos parceria também com algumas agências de viagem, que é a nossa operadora oficial, a Marco Polo Turismo, onde eles dão todo um apoio da questão da aquisição de passagem, de imobiliária, para alugar apartamentos, um loft, um kitnet, eles têm essa... Eu tenho candidatos que já enviei para lá, que fizeram parte desse serviço. Visto consular, não trabalhamos com isso, mas a Bracan tem parceria com a Forvistos, lá do Iguatemi. Então, a gente tem todo um suporte, você não vai fazer absolutamente trabalho nenhum, a gente está à frente disso, de abrir os caminhos para vocês, de facilitar. A Bracan tem... A Ali, acho que foi uma candidata aqui que me perguntou sobre o Holiday Summer, alguma coisa assim, eu não sei se ele está aqui, mas a Ali tem esse programa de trabalhar no verão, e nós temos também, no caso, se você não quiser ir para um homestay, ficar em uma casa de família do Canadá, eu posso... Se você não quiser... Da escola da Ali, eu posso indicar pessoas, as minhas também, que têm esse suporte de alugar quartos, com duas alimentações, duas refeições. Então, são facilidades. Eu estou mostrando facilidade para vocês. Está certo? E foi um prazer estar aqui com vocês. Para mim, foi uma experiência magnífica, essa experiência do Quebec. Realmente, eu voltei por questão familiar, mas, como se diz em francês, uma bucle n'est pas encore fermé. Não fechei o ciclo. Tanto é que eu estou com esse novo desafio da consultoria, me torna consultora federal de lá, que, em breve, em 2018, creio que estar com ela é a outorga. E é isso aí. O Canadá, eu abraço. É um país belíssimo. Não tive problema nenhum na questão da adaptação. Agora, sim. Preciso praticar o projeto. Se vocês querem imigrar, abracem e vão em frente. Sigam. Vão em frente. Então, vão em voo, porque é onde tem toda uma estrutura para a gente, de segurança, de emprego, de toda a habilidade. Eu agora vou fazer um sorteio para vocês mostrar um pouquinho as lembrancinhas. Vocês vão fazer dez chamadas. E, se vocês quiserem perguntar, a gente também está aberto às perguntas. Então, vamos lá. Número 20. Opa! Vamos lá. 14. 14. 14. É. Aluna da Aliança Francesa. 22. Dois patinhos. 22. Opa! 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 Estamos chegando. Estamos chegando. César, 16. Não? Diz. 10. Chegou? É. Merci beaucoup. Yenhoro 13. 13. Aqui, amigo, Ange. Deu certo. Obrigada. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. E por... Ok. Ainda tem mais três chamadas. 26. 26. Dia do meu aniversário. 26. Merci beaucoup. Bonne chance. Perguntas, pessoal? E aí, pessoal, quem tem perguntas? Perguntas. Pergunta aqui do Otávio. Eu gostaria de saber, você falou que um dos modos de entrar no Canadá é como investidor. Eu nunca ouvi falar muito sobre isso. Como é que é mais ou menos o processo? Bom, isso aí eu preciso estudar com mais precisão, mas o que eu posso te adiantar, como é o teu nome? Otávio, o que eu posso te adiantar é que eles vão ter uma... você tem que provar, é uma questão financeira. Um teto, X, e dependendo do teu ramo, isso vai ser dependendo do ramo do empreendedorismo, que eles vão estipular esse teto. Mas existe essa possibilidade, sim, de investir. Inclusive, teve, em Montreal, tem Miusas, vocês podem ir na internet, um brasileiro que fundou esse... criou esse restaurante com comidas brasileiras. Então, em Montreal tem, ele já está abrindo agora uma filial também lá. Então, o ramo da culinária. Não, você... não, desculpa o piso. O piso, é, perdão. Certo? Então, você tem um valor X para poder investir. E esse rapaz está se dando muito bem lá, né, no restaurante. Bom dia, Imaculários. Me chamo Ismael. E uma das perguntas que eu tenho para fazer é... Como eu faço para estudar e trabalhar no Canadá? Tem eu para ouvir? Bem, estudar, Ismael, e trabalhar. Tudo bem. Bom, você... se você entrar como residente permanente, que é o CSQ, Certificado de Seleção do Quebec, você tem essa abertura se você ingressar na universidade e entrar no meio do estágio co-op, um estágio cooperativo, onde você tem uma certa carga horária para estudar e uma certa carga horária para trabalhar em um estágio remunerado. Se você for com o PEC, você vai mais para trabalhar. Você não pode... você tem que... você vai estudar, digamos assim. Você vai estudar e você não vai trabalhar logo nesse PEC, só depois da carga horária realizada, exigida. Então, você tem essa abertura do estágio co-op, que é o mais, digamos assim, que eu vivenciei mais com os colegas lá. O estágio cooperativo. Mais perguntas? Bom, então, eu vou fazer uma pergunta para encerrar. Dá para dizer quanto tempo leva esse processo, se eu te procurar segunda-feira amanhã? E dá para dizer uma média de quanto tempo dura o processo para receber um sim ou um não definitivo? O seu nome é? João Paulo. Como eu falei aqui no início, se você for pelo... querer sair daqui como residente permanente, vai levar bastante tempo, porque é todo um critério de seleção do governo, tanto provincial como federal. Esse leva mais tempo. O meu levou um ano. Então, o meu ano de 2006 foi todo preparatório para essa questão de papelada federal e provincial. E caro, muito caro. Mas hoje, esse processo, tanto do PEC como do CAC, são programas recentes, na minha época não existia. Então, se você está todo amadurecido no seu processo de migração, sabe para qual cidade você vai, sabe para qual CEGEP ou universidade você vai, ou sabe se quer ir para o mercado de trabalho, que tem uma vaga disponível, você pode até fazer, pleitear essa vaga na conference call, junto com o empregador, e aí eles vão... Aquela questão, concorrência. Se você for por essa vertente do conference call com o empregador, ele arca tudo com você. Você não vai ter problema nenhum com questão de papelada de migração. Ela responde tudo por você. Você preencheu os critérios de seleção deles. Isso aí é você... é um trabalhador internacional. Se você for pelo CAC, é rápido. É um processo muito rápido. E pelo PEC também é mais rápido ainda. O CAC é mais rápido do que o PEC. Em questão de 20 dias, se você tiver com toda a documentação exigida, preenchida, você tem o seu visto de saída, digamos, de nouveau residão, de uma pessoa que está recém-chegada lá. Então, tem essas duas possibilidades de você ir em curto espaço de tempo, que é o PEC e o CAC, e o CSQ, que é um processo mais demorado. Ou então, indo pela vaga ofertada. Eu conheci uma pessoa que tentou entrar em uma empresa lá no Quebec, daqui, ela estando aqui, e viu essa vaga aberta lá na vila de Quebec. Ela tentou entrar, concorreu, mas não conseguiu por um fator X. Ela não foi selecionada, mas ela ainda chegou a fazer a entrevista. E essa pessoa já estava há anos tentando entrar como residente permanente, no critério de seleção, pelo Montprojet Quebec. E ela também não conseguia ser selecionada. Então, ao tomar conhecimento do CAC, que se pagava um valor de cento e poucos dólares para fazer a abertura do dossiê, ela viu que era um caminho bem mais... Essa pessoa viu que era um caminho bem mais rápido. E realmente foi. Ela já estava com um nível muito bom de francês, no caso do TCF Quebec, e ela hoje já está lá. E teve todo um suporte de logística, de parte operacional. Ela se desligou totalmente daqui, dos afazeres dela aqui de Fortaleza, e foi. E hoje ela está estudando no Quebec e levando toda a família. Então, quando ela tomou conhecimento desse programa que encurta o processo de imigração, ela foi, digamos, contemplada por esse grande projeto. Ela conseguiu realizar, está lá muito feliz, muito tranquila. Quem é? Bom dia. Meu nome é o Alisson, eu sou fisioterapeuta, e eu estou em um programa de residência, onde eu tenho direito a um mês de viver no exterior. E aí eu quero muito ou França ou Quebec. E aí eu ia perguntar se, no caso, seria todos esses processos para eu aplicar. No caso do sistema, seria esse processo que você já mencionou. Ou se eu aplicasse para um hospital específico, teria um sistema específico do hospital de seleção. Ou se você conhece alguém como na minha situação, em relação a isso. Até porque a saúde pública do SUS, o Canadá tem um sistema meio que semelhante, que a gente estuda nesse âmbito. Essa é a minha pergunta. Como é o teu nome? Alisson. O Alisson, é interessante essa tua pergunta, porque eu não mencionei no meu discurso aqui, porque você faz parte de uma profissão regulamentada. Então, as profissões regulamentadas, fisioterapia, psicologia, dentista, engenharia, existe essa, digamos, exigência maior do governo, porque você vai ter que validar o teu diploma. Muito caro, por sinal, um processo muito caro e demorado. Então, para exercer a sua profissão como fisioterapeuta, de fato, é meio complicado. Eu não digo que é impossível, mas você vai ter que ter muita persistência e resiliência em todo o teu processo. O que pode acontecer é você trabalhar num ramo parecido com fisioterapia. Uma profissão semelhante, até você conseguir validar. Se você quiser, já ir adquirindo experiência. Engenheiros, também é uma profissão regulamentada. Precisa de toda uma preparação de taxas a pagar para fazer a validação. Enfermeiros também. E outra coisa, na tua profissão, como também da área de enfermagem. Eu conheci um fisioterapeuta brasileiro de Florianópolis, que estava no mesmo prédio que eu, mora no mesmo prédio. Ele estava tentando conseguir e ainda não conseguiu. Então, isso foi em 2010 que ele entrou. Agora, a nossa staff, Bracan, que foi minha supervisora pedagógica, lá da faculdade, hoje ela é nossa staff, trabalha conosco. E Manon Odete, está no nosso site, você pode dar uma olhada, ela tem um projeto chamado Mantorra, Mantorra Estre, que cobre a área de Sherbrooke, Montreal e um pouco de Magog. E ela é uma pessoa indicada para facilitar os passos dessas pessoas que estão chegando lá no Canadá, no Quebec, e não importa que tipo de área. Então, Manon deu muito apoio a essa pessoa, que era fisioterapeuta, conseguiu um estágio não remunerado para ele ir adquirindo experiência como fisioterapeuta dentro do hospital do CHU, que é o centro hospitalar universitário de Sherbrooke. E ele já estava aperfeiçoando tanto o francês dele como adquirindo experiência. E isso é muito bom, porque o Canadá, o Quebec visa muito isso, a sua experiência lá com eles. Então, hoje eu não sei se ele já conseguiu até três meses atrás, quando eu encontrei, falei com ele, ainda não estava com o diploma dele, do Quebec. Então, a minha indicação é que você comece a trabalhar com uma área afim, alguma coisa semelhante da sua experiência. E tanto exige, nessas profissões regulamentadas, exigem tanto a experiência como o custo, porque tudo é pago, e também o francês, muito exigido, e prova de, tanto teórica como de campo. No seu caso, é a prova de leito. Eles vão te dar situações, problemas, e você tem que estar muito bom no francês, com o termo técnico, e se sair, não tem negócio de estar pensando e raciocinando, não. É muito rápido. Eu conheci uma enfermeira do Hospital Einstein, aqui em São Paulo, que chegou na mesma época que eu, e essa pessoa, ela tentou validar o diploma dela, e ela foi, 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 e quando chegou na prova prática, ela caiu. Então, são três tentativas. Se você perder a terceira tentativa, não pode mais. Então, o conselho, os conselhos dessas profissões regulamentadas, te dão apenas três chances para você se apresentar. A primeira, a segunda, se não conseguir na terceira, não pode mais. Aí tem que procurar uma outra coisa semelhante. Então, é isso. Muito obrigada a vocês. Bom dia. Foi um prazer. Estamos aqui para ajudá-los. Eu queria agradecer e entregar esse brindezinho. Muito obrigada. E essa é uma recordação que a gente está entregando para os palestrantes também. Muito interessante. Ok? Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. 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 Obrigado.